Nessa última semana, Carlos Sainz deu declarações dizendo que havia chegado a hora de ele anunciar seu futuro na Fórmula 1, com várias equipes e pilotos aguardando essa definição para também darem andamento em suas negociações. Informações sempre surgiram de que a Williams era a principal meta de Sainz e que um contrato já estaria até assinado. Porém, uns dias atrás, pouco depois de Sainz dar essas declarações, a equipe Alpine fez uma proposta para o piloto que, pelo jeito, essa proposta mexeu bastante com Sainz. Afinal, falando antes das sessões do GP da Áustria, Sainz afirmou que tem analisado várias propostas nos últimos tempos, mas que, depois disso, entendeu que agora não é o momento certo para tomar qualquer decisão sobre seu futuro e que não tomará essa decisão antes do GP da Inglaterra, já que ele quer mais tempo para estudar não só o desempenho atual das equipes na pista, mas também o projeto futuro, principalmente focado em 2026 e em diante. Dessa forma, podemos esperar que essa novela ainda terá vários capítulos e Alpine entrou na briga para ser o destino de Carlos Sainz nas próximas temporadas. Mas me conte a sua opinião nos comentários, Alpine, Williams, Aldi? Qual você acha que é a melhor opção para Sainz? Acesse o nosso site www.sainz.org.br